Bom dia, pessoal do Bazar Boston Livre, tudo bem? Estou aqui novamente para trazer algumas dicas de tecnologia para vocês, ok? Hoje eu irei falar sobre o Windows. Para quem fez a atualização para o Windows 10, algumas pessoas estão tendo alguns problemas, ok? O problema que eu irei mostrar hoje é a tela que fica piscando após instalar o Windows 10, atualizar para o Windows 10, né? Após entrar com a senha, login no computador, aí a tela fica piscando desta maneira aqui. Vou mostrar para vocês. A tela fica piscando desta maneira, ok? Então, vamos fazer... Eu fiz uma pesquisa no Google, e aqui tem algumas instruções como resolver esse problema. Então, agora, pela primeira vez, irei testar com vocês a solução para este problema, ok? Primeiramente, nós precisamos abrir o Task Manager do Windows. Como é que faz para abrir o Task Manager? Você aperta a tecla Ctrl e a tecla Alt do computador, ok? As duas pressionadas, e agora você vai pressionar a Delete. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Só Ctrl e o Alt e o Delete, ok? O Delete está aqui, neste teclado. Aí vai abrir esta opção na tela do Task Manager. Aí você vai clicar aqui no Task Manager, ok? Abriu o Task Manager. Aí vai abrir esta tela. Às vezes vai dar um trabalho, porque ela fica piscando, né? Você vai clicar aqui em cima no File, e na primeira opção está escrito Run New Task. Vou executar uma nova operação, né? Nós vamos tentar abrir agora o programa MS Config, ok? Não sei se vai conseguir ver, mas deixa eu trazer um pouquinho para cá. Não consegue. O MS Config, vamos digitar letra por letra. MS. Às vezes você tem que ficar clicando na tela para trazer o cursor de novo, porque ele sai, entendeu? Então, você clica e aperta a letra. Um e a outra. Só M, S, C, O, N, F, I, G. MS Config, tudo junto, ok? E vamos dar um Enter. Vamos dar um OK no caso aqui, porque... O Enter não está resolvendo, né? Ele deve abrir uma tela do MS Config, que ainda não abriu. Vamos ver se vai abrir alguma coisa. Não abriu ainda nada. Ó, está aqui. Eu acho que é uma dessas aqui. É essa aqui. Eu acho que ela fica desaparecida, mas a tela está aqui. Se você dá um Alt, um Tab, ele muda para essa janela. Aí abriu uma telinha. System Configuration. Porque, às vezes, ela fica oculta. Ela não abre, aí você dá um Alt, Tab, aí ela aparece a janelinha que abriu, ela vai aparecer aí na frente. Aí, em the new box, nós vamos clicar na opção... Service Tab. Service Tab é isso aqui. Service Tab, ok? So, tem aqui em cima, tem General, Booth, Service and Startup and Tools. So, eu cliquei na Tab, ou na aba Service, ok? E vou... Agora eu vou ter que abaixar, descer na tela, até achar duas... tasks, né? Ou duas operações, que nós precisamos pará-las. A primeira é Problems, Reports and Solution Control Panel Support. Vamos descer aqui, nessa tela. Clica aqui, e vai abaixando com o mouse, né? Até achar... Está aqui o Problems, Reports. Vou desmarcar essa opção, ok? E vou, agora, tentar achar o... Windows Zero. Windows Event, Windows Event... Realmente, eles não estão na ordem alfabética, não. Ok? Então, você tem que rodar essa barra aqui, até achar... Ele chamou Windows Zero Report Service. Dá um trabalhinho, porque a tela fica piscando, né? E você não consegue achar tudo direitinho. Vamos daqui, achar Windows Zero. Elas não ficam na ordem alfabética, por isso que não consegue achar tudo. Windows MediPlay, Windows Blah 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 Blah... Windows Zero, está aqui, ó. Desmarca esse aqui, o... Marca aqui, Windows Zero Report Service, ok? Após desmarcar os dois, vamos clicar no OK. para mostrar que está tudo funcionando sem problema, aí que está o computador pessoal, sem fim. Um abraço, e espero que vocês, caso tenham esse problema, consigam resolver, ok? Tchau, até mais.